B. Escolher a melhor ave para você. O mandarim, por exemplo, ele tem um monte de mutações, é uma ave muito bonitinha que você pode fazer um viveiro só de mandarim. E na reprodução, você vai ver que ele tem várias características que a gente está ensinando aqui. Você pode cruzar, mas o ideal é cruzar com nove meses. Ele tem reprodução rápida, tem bastante filhote. É um bichinho que não tem canto, é um passarinho de porte. Muitos passarinhos, o mandarim faz parte da família dos finches. Eles são muitos. Você pode encher o viveiro de vários tipos que fica lindo e ele não é barulhento. É um animal que dá para você ter em casa, no apartamento, sem problema.